Galera, voltamos aqui Que cara, depois do ônibus Que a gente tava Ai meu Deus, eu tava muito curioso Eu tô meio nervoso pra seguir em frente Porque não tem música, não tem nada E olha no mapa galera, olha onde eu tô É no lugar onde a gente tinha que chegar E cara, eu não sei se vai sair numa outra Parte da cidade e tal, o cara falou Que iria escapar também, enfim Vambora E eu tô muito tensa pra saber o que que é Cara, olha isso Puta que me pariu O que que é esse lugar? É o final da rua? O que que eu espero encontrar? Eu não sei Ai, me... Ah, não, não, não Nossa Que barulho é esse, meu Jesus Cristo Puta que pariu Caralho, sai daqui Sai, 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 sai Sai Oh, meu Deus Tava todo tempo aqui, eu sei disso Caralho Caralho, 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 caralho Nossa, tem uma grade aqui O que? Filha da puta, sai daqui Non, 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 non Ih, minha bala acabou, e agora? E agora? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Caralho! Caralho! O que eu tenho que fazer, cara? Ah! Porra, até agora me dá medo essa porra. Já vi isso, cara. E aquele portão, cara? E se eu usar o crowbar? Ai, meu Deus, que bicho é esse, cara? Caralho! Que porra é essa, cara? Caralho! Dá um tiro nas pernas, vamos ver se ele cai, né? Sei lá, qualquer... Ah! Peraí. Não, não pegou tiro no pé. Ah! Porra, quebra porra do joelho. Au! Ai! Sai, sai, sai. Quebra o joelho! Quebra! Não tem mais bala! Ah! Crowbar! Não! Não, 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 não! Vamos crowbar! Opa! Dá pra ir pro lado, não precisa atirar nele. Eu sou um imbecil... Eu sou um imbecil... Ih, caralho! Caralho! Au! Sai! Ai, demônio! Au! Ai, 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 ai! O que eu tenho que fazer, cara? O que eu tenho que fazer? Bota a comida no chão, come aí! Au! Não, 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 não! Cara, come! Come! Come, demônio! Ai, ai, ai! Caralho, eu não tenho... Eu não tenho... Eu não... Não, 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 não! Socorro! Olha aí! Cara, eu tô em choque até agora com aquele bicho. Eu não esperava. Ai! Enfim, galera Eu acho que você não pode matar ela Eu acho que não dá pra matar ela Porque eu tentei de tudo Tipo, eu teria que ter muita bala Então pra matar ela E tipo, pô, seria o que? Fim do jogo se eu não chegar, sei lá, com o número certo de bala Então eu acho que Ai, então eu acho que não dá pra matar ela E sabe qual foi? Eu vou adotar outra estratégia Vou esperar ela fugir, cara Não tem outro jeito Eu vou tentar ficar fugindo dela Ai, meu Deus Eu tô fugindo O grito do demônio Eu tô fugindo dela pra sempre É só isso O que eu vou fazer? Tchau Tchau, 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 tchau Cara, eu não fiz nada pra você, cara Por que você tá assim comigo? Porra O que eu fiz pra você, cara? Eu não fiz nada pra você É, cara Você não queria Porra Você não queria Não pegar a porra da doze Da metralhadora Dessas porra Agora tu precisa dessa merda, né Ô filha da puta Aí, ó Toma aí, cara Ai Eu tô fugir, cara Será que é isso mesmo, cara? Tomara Eu tô fugindo que nem um louco Au Que susto Cara, eu não fiz nada pra você Toma Sai, 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 sai Sai, 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 sai Abra essa porra Ah 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 Agora eu tô aqui, otário Tá aqui Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Corre Sai daqui Filha da puta Sai, cara What? What? Que isso? Ela fugiu, caralho Eu sabia que era o tempo Porra Eu sabia que era isso Ai, meu Deus Caralho, não segue ela O que é isso? Quem fez isso pra você? O que que eu posso fazer? Me fala, por favor Como posso parar o sangramento? É o diretor, cara? Caralho, é o diretor, cara E aí, garoto Não se preocupe comigo Parece que eu tô acabado aqui Falando Eu fui um pouco tarde demais Longe demais Longe demais Tipo, você não morre, cara Não morre, diretor Por favor Ai, ele falou Tinha que acontecer Ou cedo ou tarde Não é isso que dizem? Caralho, cara Não morre, diretor Você foi Me ajudou tanto, cara Porra Eu nunca confiei em tu E... E agora... Ah Você era meu amigo, cara Levanta esse queixo, garoto Caralho, cara Você precisa levantar seu queixo Se você quiser achar ela No hospital Quem é ela? Quem é ela, cara? Não sinto falta dela Também Nossa Eles vão pagar por isso Caralho, cara Eles mataram o diretor, cara Espera A gente tá segurando alguma coisa Um monte de número Caralho Eu tenho que encontrar Seja lá o que for Aquela mulher Mulher que ele viu nos sonhos dele A mulher que assombra ele Várias vezes Eu só sei que eu tenho que ir pro hospital Encontrar ela agora Caralho, eu tenho que procurar Pô, cara O pior cenário de um jogo assim É um hospital, cara Pelo amor de Deus, cara Fala, galera Eu vim do futuro pra avisar Que esse jogo tem dois finais E eles se completam Caso queira ver o final blue Clique no quadradinho da esquerda E caso queira ver o final green Clique no quadradinho da direita Tempo Cupboard Não tem nada Fire extinguisher Tá, não tem mais nada O que é isso? Clipboard Peraí O que que meu nome tá aqui? Eu nunca fui paciente aqui Tô falando Parece que é o quarto no final Ai meu Deus do céu Caralho Que porra é essa? Que que é isso aqui? Trancado Trancado Tá, é o último quarto, né? Tá aberto Caralho Isso deve ser o O quarto Meu quarto no registro Meu Deus do céu Caraca Não fecha assim Que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Me sinto cansado do nada Ele quer que eu durma Ih, caralho Posso tomar a pílula azul E dormir Ela é exausto Acho que eu vou deitar um pouco Só um pouquinho Só um pouquinho Esse lugar É o mesmo lugar que Ele já apareceu várias vezes Que que está me esperando Nessa hora Cara, essa pílula é um alucinógeno? Que porra é essa? Não Pula Nada Na minha Caralho Tio Ben de novo, cara De alguma forma Eu sabia que eu ia te achar aqui Bom Que que outro lugar eu estaria? Cara, esse sou eu O cara mais velho Quem é você? Eu nem posso pular essa história, cara Tá na hora de começar a falar Caralho Ele tá rindo Para de rir assim Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Para, caralho Eu juro por Deus E seu espírito Mostre que tipo de homem você é Cala a boca Me deixa sozinho Caralho Para de me repetir, caralho Que medo disso Tá bom Então eu vou fazer você caralho Caralho Nem fui eu que atirei Caralho Você não aprendeu nada ainda Caralho Eu dei um tiro nele E a bala tá em mim ali Sabia que era eu mesmo, cara Nossa Nossa Olha lá, ó Nossa, como eu cheguei aqui? Nada mais faz sentido Tô morto? É isso que você sente? Se a música da abertura é muito boa, cara Se a música tema do Lone Survival Cadê a mulher, cara? São tantas perguntas Ah, tá aí Cara, é a mulher dele, cara Que que é isso? Essa história é tão confusa Cara Então é aqui que acaba tudo Ela falou Você não tá feliz por estar aqui Pelo menos Eu prefiro estar aqui Do que em qualquer outro lugar Nossa, essa música é muito bonito Mas ainda estamos juntos Não estamos? Oh Sim, estamos Que bonitinha Será que ele vai reencontrar ela, cara? Ou será que ela já tá morta? Eu ficaria muito triste Eu encontrasse ela já morta Ou eu já estou morto Ou eu tô morto E isso é o inferno Acabou? Bom, galera Pra conseguir esse final green Você tem que fazer Tudo que eu fiz Diferente do jogo passado Cara, eu tive que zerar Esse jogo de novo Pra pegar esse final bom Pra entender O porquê que o final mudava E realmente Você muda muitas coisas Você não pode matar os monstros Você tem que fugir Tem que ser uma maneira mais pacífica No jogo Realmente te fala Você não percebe Mas no jogo te fala Que você tem que Ou mata todo mundo Ou você faz de maneira mais pacífica E isso influencia totalmente No jogo e no final E eu não sei se você lembra Tem um cara De cara branca Que ele falou A terceira vez que a gente se encontrar Tudo será explicado Você entenderá tudo Vocês vão ver o porquê A terceira vez que a gente se encontrar 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 Se inscreva no canal. 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 Caso ele tenha ações mais violentas, o final tende a ser pior. E no final, isso acaba sendo uma terapia mental para o cara. Para que ele supere sua depressão. Pode ser que vocês não entendam o final do jogo, dele falando com a mulher dele e tal, para ele se recuperar. Mas eu vou fazer um final perturbador disso, que vai explicar tudo para vocês. E vocês vão ver o quão triste e feliz esse final é. É isso, galera. Fui!